O que é isso? Você se tornou para jantar essa noite e a mamãe não quer ir porque odeia ele. Ah, tá. Por isso, ou você me ajuda a convencê-la ou não vai mais me ver. E você sabe muito bem que eu compro tudo o que digo. Hum. Essa casa ainda vai acabar me deixando louco. Louco. Oi, meu amor. Oi, Vitória, tudo bem? Como é que você está, meu amor? Olha, eu tô te ligando porque gostaria de almoçar com você hoje. Mas o meu desfile de Miami... Vitória, eu dessa vez não vou aceitar um não como resposta, por favor, tá? Então eu te vejo às duas da tarde em ponto no restaurante que fica na esquina da empresa. Combinado? Eu te vejo mais tarde. Até logo. Osvaldo. Eu já disse que não quero ir a esse jantar. Vai você com ela, não. Olha, eu não tô afim de ver de novo o namorado da Fernanda e muito menos o pai dele. Eu não suporto. Eu também não simpatizo com esse tal de Sr. Padilha. Mas eu acho que nós devemos ir pela Fernanda, Vitória. Entenda isso. Não, não. Você não vai conseguir me convencer. Vitória, o que sabe sobre esse Sr. Padilha? Porque sempre que se refere a ele, fala de uma maneira muito depreciativa. Por acaso, já o conhecia? Não preciso conhecê-lo. A maldade está estampada nele. Mas isso aí, isso não é uma razão, Vitória. Vitória, você sabe alguma coisa sobre o Sr. Padilha? Alguma coisa ilícita sobre ele? Por favor, fala pra mim. Fala e eu serei o primeiro a te apoiar pra Fernanda se afastar dessa gente. Mas, por favor, fala. Fala, por favor. Não, eu... Eu não sei de nada. Eu não o conheço. Vitória, é aqui o que verdadeiramente importa. É a felicidade da Fernanda. Fernanda, se você insistir em separá-la desse rapaz, vai se ligar mais a ele. A perderemos para sempre. Vamos correr esse risco? É isso que você quer? Não, mas é claro que não. Então? Eu morreria, eu morreria se isso chegasse a acontecer. Então já está decidido. Nós iremos a esse jantar. E não se fala mais nisso. Não tenho alternativa se não aceitar ir a esse jantar. Vitória. Ao aceitar esse jogo do Padilha, você fica nas mãos deles. Agora que esse infeliz do Padilha está associado à Dona Bernarda, a Fernanda também está correndo perigo. O que eu tenho que fazer é encontrar uma coisa pra me defender deles. Eu tenho que voltar a falar com a tal da Eva e convencê-la a me ajudar. Só ela pode fazer isso. Eu não posso continuar resistindo essa estranha sensação que me lela a pele como invierno fora de estação. Não, não vayas presumindo. Não, não vayas presumindo. Não, não vayas presumindo. Não, não vayas presumindo. Não, não vayas presumindo.